Olá, olá meus amores, tudo bem? Segunda-feira ou no Reino de Ravengar, e aí? Que vocês tenham uma excelente semana, uma semana maravilhosa. Lembrando a vocês que, gente, quer participar do sorteio para os inscritos do nosso canal Rainha do Universo? Para participar você tem que ser inscrito, se você não for não tem como participar, né? Então se inscreve agora, vamos aos 300 mil inscritos. Mas aproveitando também, segue a gente lá no Facebook, nossa página Rainha do Universo. Os seguidores também terão um sorteio, mas só para quem está seguindo, tá? Deixa seu joinha, seu likezinho, seu comentário, que ajuda muito no sorteio, vai te ajudar bastante. E ó, de verdade, no final da sua previsão, vou tirar de ares a peixes, tem um recadinho no final desse vídeo para você, tá? Não vai embora depois que eu vi, não. Vem comigo, Ariana é Ariana. Ariane é Ariana. Então, né? Olha só, a segunda-feira de vocês vai começar assim. Você pode meio que começar meio que desanimado, sem perspectiva. Mas na realidade, a sua segunda-feira, ela promete uma movimentação, tá? Digamos que você esteja desempregado e a gente já acorda segunda-feira, já pensando, meu Deus, mais uma semana e nada de trabalho. Mas aí é que tá, já tem uma movimentação. É como se o Universo, a espiritualidade já estivesse preparando algo para você. Então, tem possibilidade, sim, de você terminar o dia, a sua segunda-feira, com a boa notícia, tá? Melhora um pouquinho essa energia aí, que eu tô vendo que você tá andando muito preocupado com coisas que, de repente, estão deixando você muito fragilizado, fragilizada. De repente, é um assunto que nem tem tanta importância assim, tá? No final do vídeo tem mensagem pra vocês e se inscreve no canal agora, nesse momento, pra você participar do nosso sorteio. Olha só, bonito, bonita. Vamos lá. Referente aqui. Tem uma mensagem que você também pode estar recebendo de uma pessoa. Só que eu vejo essa mensagem de forma muito maldosa. É uma mensagem de uma forma muito maldosa. Parece que a pessoa quer fazer uma fofoca, quer semear uma discórdia, ou mesmo te agredir com palavras, ou sinuando. Então, esse dia, né, pode ser também que aconteça uma energia dessa forma, você recebendo a notícia. Só que a maneira que você vai reagir a isso é... Tô nem aí. Não dê ouvido, não responda. Se você achou que a pessoa quer te afrontar, não responda, tá? Já aqui fala, né, que alguns de vocês estão muito saudosos com relação a um relacionamento cortado recentemente. Né, que a saudade não tá cabendo dentro do peito. Uh, meu bem. Deixa eu falar uma coisa pra você. O sofrimento faz parte, mas só de maneira momentânea. Deixa você sofrer aí, chorar cinco minutos. Depois já não vale mais. Eu acho que você vai ter que tomar uma atitude. Ou você desiste de vez, bota o seu cavalo pra andar, ou você, né, insiste. E o seu insistir, muitas das vezes, requer ajuda da espiritualidade. Salve, seu Zé, salve a malandragem. Vem aqui, ó, carteado. Uma pessoa vai querer jogar com você, tá? Vai querer fazer insinuações ou tirar alguma coisa da sua boca referente a outra pessoa. Fique esperto, fique esperta. Ou mesmo nas conversas, cuidado pra você não jogar a conversa fora, tá? Tem alguém te testando aí. Um beijinho pra vocês diários. Taurino, Taurina. Taurino, Taurino. Aqui veio uma energia. De você muito... Você não tá entendendo. A pessoa... De repente você tá até se envolvendo com essa pessoa ainda. Mas essa pessoa, ela tá muito distante de você. Parece que vocês nem têm um relacionamento. De repente são pessoas que vivem juntas na mesma casa, mas o distanciamento é tanto que dá pena. Ó, e você tá muito preocupado. Você sabe que tem alguma coisa errada. Você sabe que isso aí não é normal. Mas parece que uma força maior também faz com que você veja as coisas de uma maneira muito estreita. Aqui, pelo que eu tô vendo, tem um motivo pra essa pessoa tá assim, tá? E você automaticamente tá ficando muito perturbado com a atitude dessa pessoa. Vou te falar uma coisa de verdade. Tem caroço nesse ambu. E você pode descobrir isso. Vamos ver no decorrer do jogo. Espiritualidade, ó, tá dando sinais aqui. Você tá cansado, tá esgotado. Tem coisas que você anda insistindo que não vale a pena. É hora de você parar com a insistência e deixar as coisas acontecerem. Setor amoroso, tô vendo muita gente preocupada com o comportamento da outra pessoa. Tem alguma coisa aí? E você pode vir a descobrir. E pede a espiritualidade pra não deixar que você continue cego. Pra que você enxergue, tá? Porque aí você vai poder dar um direcionamento à tua vida. Infelizmente. Aqui, na parte do dinheiro, trazendo muita preocupação. E a espiritualidade falando, ó, você tá muito cansado, muito sobrecarregado. Tem gente trabalhando demais. E tem pessoas também muito preocupadas com o financeiro. Que por mais que trabalhe, não consegue resolver a questão financeira. Aproveita e já se inscreve aí no nosso canal pra participar do sorteio. E, gente, no final do vídeo, tem uma mensagem pra você. Aqui também, na parte amorosa, pra alguns aí, né, que tá diferenciado dessa primeira tiragem do primeiro deck. Eu tô vendo aqui a harmonização. Eu tô vendo pessoas aqui em conflito, porque tá notando a diferença no comportamento da pessoa amada, da pessoa de convívio. Mas eu tô vendo aqui pessoas que estão aí no relacionamento, no auge, né? Que pode, sim, decidir a construir família, morar junto, né? E me parece também, pelo que vi, passou rapidamente, chegou até que dá quando a energia passa rápido. Você me arrepia, né? Me deu uma energia de que ou teu parceiro ou tua parceira vai ser abençoado com algo que você vai poder usufruir. Porque vocês são parceiros, né? Uma bênção aí pro teu parceiro ou parceira, pro teu marido, pra tua esposa, né? Que você vai poder usufruir. Salve, seu Zé, salve a malandragem, ó. É, na realidade, há uma proposta muito boa também aparecendo pra alguns de vocês. Pra você que tá muito preocupado com o financeiro, que não tá conseguindo, né? Arcar com seus compromissos, honrar com seus compromissos. Aqui pede pra que você procure um banho, né? Fazendo um banho, dá uma descarregada. Um banho de bicarbonato com sal grosso, gente. Três punhados na água fervente. Botoga pra ferver, ferver eu desligo o fogo, acrescenta três punhados de bicarbonato, três punhados de sal grosso. Toma teu banho normal. Toma teu banho normal e joga a mistura do pescoço pra baixo, tá? Peraí. Não entenderam? Então tá bom. Deixa eu colocar aqui, misturei. Vamos lá. E depois bota uma roupinha clara. Tá bom? Do pescoço pra baixo esse banhozinho. Beijinho pra vocês. Geminiano, Geminiano. Geminiano, Geminiano. Aqui, eu tô vendo uma mudançazinha. Você parece que vai mudar de postura referente a um convívio, um relacionamento. Parece que você, algumas pessoas, tá se deixando aliquilar pelo parceiro ou pela parceira. E vocês aí, cansados disso. Me parece que você vai mudar até a forma de pensar. Tá valendo sacrifício? Ficar do lado dessa pessoa e essa pessoa se tratando de qualquer jeito? Então, eu tô vendo que, de repente, alguns de vocês vão mudar a postura. E aí, de repente, vocês vão ter um resultado mais positivo dessa pessoa. Essa pessoa vai aprender a te valorizar mais. Tá? Já se inscreve no canal aí, gente. Pra participar do sorteio. Só vai participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais, se for inscrito. E no final do vídeo, tem mensagem pra vocês. Olha aqui. Aqui, tá falando, né? Que, se você tem um projeto, você já pode colocar ele em prática. Porque tem muita possibilidade de retorno. A curto e longo prazo. Você quer trabalhar com venda? Começa. Sabe? Você vai ter retorno a curto e longo prazo. Você quer abrir um negócio? Pode abrir. Porque aqui tá dando um feedback bem, bem legal. Tua intuição, ó. Tua intuição. Lembra que eu falei aqui em cima? Que tem pessoas que tratam você de qualquer maneira. Porque você sempre tá ali disponível. Então, deixa de ficar disponível um pouco, pelo amor de Deus. Fora isso, eu tô vendo a tua intuição muito forte. E eu tô vendo que até o fim do dia, né? Você vai conquistar algo. Vai ter aí... Tem uma energia de realização pra vocês. Tá bom? Tá falando de vitória. Após dificuldades. Energia boa. Gostei. Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. E veio, ó. Como é que é essa energia aqui? A energia aqui é do equilíbrio. Gente, na realidade, você... Todos nós, quando nos vemos diante de uma situação difícil, a gente acaba perdendo um pouquinho a direção, o direcionamento. Você tem que ter equilíbrio. Gente, calma. Não se desespere diante de algo. Porque às vezes esse algo não é tão grandioso assim na dificuldade e você acaba dando uma importância tão grande que aí fica muito difícil realmente. Tá? Começa a ver as coisas com menos intensidade. Inclusive quando as coisas forem difíceis. Não vê as situações maiores do que elas realmente são, tá? Dá uma amenizada aí até no teu olhar pra situação. Beijinho pra vocês. Canceriano, canceriana. Oi, canceriano, canceriana. Tudo bem? Canceriano, canceriana. Aqui vem uma energia, infelizmente, não tem como eu mudar essa energia não. Vou até tomar uma água. Discussões. Você descobre ou você desconfia quase na certeza da traição? Eu tô vendo aqui dois casais. Energia pra dois casais. Duas pessoas que estão me escutando, que é a casal. Que já tá nessa energia peçonha da traição. Pode vir tudo à tona aí nessa segunda-feira. Nem gosto, né? Vamos lá. Em contrapartida, tem reconciliação. Eu tô vendo aí. Não vou nem falar de separação não. Porque tem gente mesmo sendo traída ainda dá a segunda oportunidade, né? Esse já é um problema teu. Mas aqui, eu tô vendo reconciliação. Pessoas que se afastaram de você podendo voltar a te procurar. E eu vou falar. E essa separação não tem muito tempo não. Essa pessoa pode estar voltando pra te procurar agora. Não tem muito tempo dessa separação não. Tá? Já se inscreve no meu canal aí, menino, menina. Pra você participar do sorteio de consultas gratuitas e até como forma de gratidão. No final do vídeo, tem uma mensagem pra vocês. Aqui parece que a espiritualidade vai fazer com que uma pessoa mude a forma de te tratar. E aí você vai ficar com a roupa. Peraí. Por que que essa pessoa tá me mudando a forma de me tratar? É porque essa pessoa não é honesta com você. E a espiritualidade tá te dando a oportunidade de ver isso. Só que. Só que é. Salve seu Zé, salve a malandragem. E veio aqui, ó. O opressor. Gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Relacionamento que te dá dor de cabeça. Melhor que nem exista. Aqui tá falando de um medo. Medo de perder o que você não tem. É isso mesmo. Você tá com medo de perder alguém que nem te trata bem? Não te ama com a mesma intensidade? Não te ama com a mesma reciprocidade? Começa a ver teus conceitos e valores, meu bem. Beijinho pra vocês. Leão. Oi, leãozinho. Tudo tranquilo? Leão. Aqui fala que essa segunda-feira vai ser segunda-feira de contorno de obstáculo e notícia boa. Novidade chegando. Aqui fala de novidade de dinheiro. Alguma coisa assim. Não tô falando de... Ó, muito dinheiro. Mas eu tô falando de dinheiro que vai te falar assim. Caramba, gente. Tava nem contando com isso. Vai dar pra eu pagar isso. Vai dar pra eu pagar aquilo. Aqui tá falando que alguns de vocês também vão decidir mudar de casa. Ó, no final do vídeo tem mensagem pra você, tá? A energia de gravidez. Ih, tem energia de gravidez pra rival. Credo. Nossa senhora, hein. Tem energia de gravidez da rival. E tem energia aqui de interferência da rival. Você sabe o que eu tô falando? Né? A rival querendo mexer aí os... Os pauzinhos aí. Na parte de trabalho, honra, tá? Reconhecimento dentro da empresa que você trabalha. Pode ser que haja aquela recolocação. Pode ser que haja aquele aumentozinho de salário. Né? Mas também fala da possibilidade de portas abertas com relação ao trabalho. Uma oportunidade aí pode pintar pra vocês. Salve, seu Zé. Salve, a malandragem. Veio. Justiça. É. A justiça aqui veio na parte de trabalho, tá? No reconhecimento. Mas parece que pessoas vão olhar e vão falar assim. Nossa, eu não esperava que o fulano, fulano de tal, né? Fosse ter essa promoção ou esse aumento. Pessoas que fizeram um pouco de você. E com relação à justiça também, abrange pessoas que aprontaram com você. E vive como se nada tivesse acontecido. Vai ter justiça em prol de você, né? Por conta do acontecido. Essa pessoa, né? Tipo, não perde por esperar. Beijinho pra vocês aí, de leão. Vamos lá, meus amores de virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana, meu bem. Saí com energia aqui, ó, de abertura. Acho que hoje vão começar a melhorar pra você a partir dessa semana, tá? Eu tô até esticando aí a previsão de vocês. Aqui me dá abertura de portas, oportunidades. Abertura de portas. O que é abertura de portas hoje? Gente, oportunidade de trabalho. Oportunidade de melhoria no financeiro. Possibilidade. O leque de possibilidade pra tua vida, no geral, melhorar. Eu tô vendo estabilidade aí. Aqui também tá falando de compra de casa, tá? Aquisição de imóveis ou até mudança de endereço. Mudança de casa. Aproveita e já se inscreve no nosso canal aí pra você participar do nosso sorteio de consultas e trabalhos espirituais. Aqui, eu tô vendo... Ah, meu Deus. Eu vi uma energia aqui, né, de casal que estão começando a brigar. Assim, tava tudo a mil maravilhas, o mar de rosas. Vocês começaram a discutir com frequência. Tá ruim. E é magia. E aí não tem como nem mudar essa história aqui, tá? Se você tá passando por isso, eu tô vendo que não é pouca gente, não. Deve ter pelo menos umas seis pessoas passando por isso aí. Uns seis casais. A briga tá esquentando. Marca uma consulta com a minha equipe. Tá? Aqui a gente pode avaliar e ver o que pode estar te fazendo. A equipe vai te apresentar um monte de depoimentos aí. De trabalhos que eu faço aí. E a gente pode reverter esse quadro. No final do vídeo, eu tenho mensagem pra você, tá? Se inscreve no nosso canal agora pra participar do sorteio de consulta, gente. Aqui, ó. Veio a carta do chicote. É o que eu tô falando, ó. Veio uma energia tensa nos relacionamentos que tava tudo bem. Aqui tá falando de briga por causa de ciúme, desestabilizou. E você vai falar assim, poxa, Zuri, a gente vivia muito bem. E as coisas começaram a desandar. Zuri, não sei o que tá acontecendo. Por tudo a gente briga. Sabe, seu Zé? Sabe, malandragem, lágrimas, ó. Nossa. E aí, quando eu sinto a energia, eu sinto ela num total. Ou seja, não tem emoção aqui. Muita gente se lamentando. E aí, eu falei seis, né? Tem mais. Eu não queria que tivesse um número tão grande assim. Infelizmente. Um beijinho pra vocês de verde. Libra. Libriana, Libriana. Olha só, Libra. Aqui, eu tô vendo uma energia. Saca só. Essa energia é simplesmente descoberta. Ô, meu amor. Meu filho, minha filha. Para de inocência. A pessoa, ela é má com você. Você tá ali, sempre servindo, sempre ajudando, sempre auxiliando. E a pessoa já usou desperteza com você uma vez. E ela continua usando. Parece que você não quer enxergar isso. Não tô falando pra todo mundo, não, tá? Mas é. Eu tô vendo aqui. Você aí, sempre se doando, sempre ajudando. E a pessoa tá ali, ó. Não tem reciprocidade nenhuma. Ai, ai. Já se inscreve no nosso canal aí, pra você participar do sorteio de consultas e trabalhos. Gente, só para os inscritos. Não vou nem mais falar sobre isso. Tá? E no final do vídeo, tem uma mensagem pra vocês. Ó, aqui fala de transformação. A sua vida necessita de transformação, sim. Só que fala que você tem que ter mais poder de decisão. Você não tá conseguindo tomar decisões porque você acha que vai perder, que vai sofrer. Porque isso, porque o que vão pensar. Para. Toma decisões. Se olharem pra você e falarem assim, nossa, como você mudou. E você, e daí? É hora de mudança. É hora de mudança de estratégia, Libra. Viagens. Se for pra viajar, viaja. Aqui tá falando de algo sobre viagem, de movimentação. Aqui também tá falando de reconciliação. Quando você começar a mudar o seu jeito de agir, de pensar, de atuar. Você vai ver como é que muita coisa vai acontecer aí em teu benefício. Tá? Salve, seu Zé. Salve a manandragem. Veio, minoria. Para de reclamar. Para de chorar na escassez. Para. Já falei pra vocês. Ó, o que eu tô falando aqui vai servir pra muita gente. Se não servir pra você, amém. Graças a Deus. Para de ficar reclamando. De sempre chorar pelo mesmo motivo. Reclamando da escassez. Reclamando da falta de dinheiro. Reclamando da falta. Reclamando da falta de amor. Isso tudo. Você tá criando. Você tá se envolvendo numa teia. Muda a tua maneira de pensar. Nem que pra isso você tem que mudar as suas atitudes com pessoas. Beijinho pra vocês. Eu amo vocês, tá? Escorpião. 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 Oi, escorpião. Eu sou escorpião. Bem-vindo, escorpião. Se inscreve no canal, escorpião. Pra você participar do nosso sorteio gratuito. De consultas e trabalhos só para os inscritinhos. É isso mesmo. E no final do vídeo tem mensagem pra vocês. Escorpião. A espiritualidade tá trazendo uma pessoa pra o seu abraço. A espiritualidade tá trazendo alguém para o teu convívio. Alguém que você muito quer. Tá bom pra você? O que mais? Isso aqui é porque a espiritualidade conhece o seu coração. Conhece o seu coração. Então, tem uma energia de reconciliação. E detalhe. Realização. Você tem um sonho, escorpião. Você sabia que você já pode dar asas ao seu sonho? Mas não é pra ele voar pra longe, não. É pra você começar já a imaginar tudo sendo feito. Tudo sendo realizado. Concretizado. Bênçãos no casamento. Bênçãos no setor amoroso. Alegria, felicidade, reciprocidade. Que bonita, gente. Essa energia aqui. Prosperidade também. Veio, Zuri? Que a gente gosta de dinheiro. Veio. Mas aqui só toma cuidado. Sempre. É difícil, não, Bi? Uma inveja. Inveja. É muito difícil. Aí o pessoal fala. Que inveja, gente. Esse negócio não existe. Não existe meu ovo. Você sabia que inveja existe e ela é muito real? Tá? A inveja, ela tem o poder de um feitiço de macumba. Dependendo de quem vem. E você tem que saber se proteger. Tem gente que tem que passar por limpeza espiritual. Né? Pra as coisas que... Ou continuarem andando porque tudo trava. Por conta de energia de inveja. Então, por favor. Tá? Mas aqui. Tem muita prosperidade. Promessas aqui. Né? De... De... Realizações. De projetos realizados. Gostei dessa energia sim. Vamos ver o que o seu Zé tem. E no final do vídeo tem recado pra gente, né? Salve, seu Zé. Salve a malandragem. Mulher. Sua fortaleza. Né? Você é uma pessoa... Pessoas olham pra você e ficam questionando. A curiosidade impera, né? E nesses dias, ou nessa segunda-feira em si, essas pessoas podem olhar pra você e se perguntarem como essa pessoa chegou tão longe. Ou como essa pessoa, né? Tem aí esse poder de persuasão e inteligência. É como se pessoas olhassem pra você questionando o seu poderio. A sua competência. Porque você é competente. Porque você tem esse carisma, né? Até de poder. Um beijinho, escorpião. Sagita. Sagitariano, Sagitariana. Ó. Ó. Quem fez magia pra você, tá te vigiando. Pode ser nas redes sociais? Pode. Pode ser procurando saber entre pessoas? Pode. A pessoa fez e ela quer saber se você ainda tá com a pessoa. Ela quer ver o resultado. Então ela tá procurando saber. Não posta nada em redes sociais. Você tá com a pessoa? Não posta nada, Zuri. Eu e a pessoa, a gente brigou. Não vai lá no Facebook, no Instagram e bota solteiro. Não troca perfil nada não. Pelo amor de Deus, porque a pessoa quer ver isso. Essa pessoa fez magia pra atrapalhar o relacionamento. Zuri conseguiu já. Aí, outra história. Agenda uma consulta comigo. E a gente vai tá olhando essa situação aí, tá? O que a gente pode tá fazendo. Aqui fala, né? De... Nessa segunda-feira pode chegar um dinheiro inesperado sim. Ou através de jogos, ou através de uma venda. Aqui, positivou muito as vendas. Pra quem trabalha como autônomo também, mesmo sendo fim de mês, hein? Mesmo sendo fim de mês, deu uma entradinha aqui de dinheiro. Estabilidade ou algum desfilando os obstáculos no caminho. E você, de repente, tem aí um projeto, tem um trabalho, né? Ou quer concluir algo. Essa segunda-feira, ela tá bem positiva pra isso. Só no início aqui que eu não gostei dessa energia. Mas que é uma energia que dá pra reverter. Salve, seu Zé! Sorriso. É, é o que eu falei pra vocês. É um dia que pode lhe trazer prosperidade. Que você pode seguir a sua intuição, os projetos. Algum tira os obstáculos. E você consegue aí, né? É... Ir... Alcançando o que você realmente deseja. Né? Passo a passo. Não vejo nem a longo prazo. Vejo a curto prazo. Um beijinho pra vocês aí de sete tarde. Capricórnio. Capricórnio. Capricórnio, Capricórnio, né? Oi, Capricórnio. Tudo bem? Capricórnio, cuidado só com perdas. Olha só. Vai começar o dia. Aqui fala de dinheiro, de prosperidade, de bênçãos. O dia pode começar bem. Mas aí eu tô vendo que um descuido seu pode fazer com que você coloque algo a perder. Pode ser na parte financeira. Então cuidado com negócios arriscados. Ok? Ok. Mas tá positivo demais aqui pra Dindin. Tá? E pra saúde também. Alguns de vocês tem que tomar um pouquinho de cuidado na saúde. Que vocês estão muito elétricos. E aí a bateria acaba e vocês podem sentir na pele o cansaço, o esgotamento físico. Dores de cabeça constantes. Tudo por conta do esgotamento. Mas é o que eu tô falando. O dia começa muito positivamente e vai terminar positivamente, tá? Aqui me fala de uma mensagem. Um segredo será descoberto. Uma pessoa se comunicará com você trazendo uma mensagem. E essa mensagem é de cunha importante. Vai fazer com que você entenda situações. Já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreve agora. Pra você participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais. Tá bom? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Gente, gente. A pessoa se afastou de você porque tinha que se afastar mesmo. A maior traíra. Ah, fulana de tal. Bem não tá falando comigo. Bem não me respondeu. Bem me bloqueou. Era pra ser assim. Essa pessoa não tava sendo nada honesta com você, sabe? E aí de repente é um segredinho que você vai estar descobrindo aí nessa segunda-feira. Salve, seu Zé. Doutor. A carta do doutor aqui. Aqui fala. Que é pra você estudar bastante as suas ideias. Seus projetos. Tira do papel. Comece a colocar em prática seus sonhos. Suas ideias. E até atitudes que você estudou a ser tomada e ainda não tomou. É hora de também tomar atitude. Beijinho pra vocês aí. Aquário. Aquariana, Aquariana. Aqui, Aquário, veio uma energia. Ih, menino, menina. Gostei. Aqui fala que o dia você já pode começar com a bela oração porque o dia promete. Boas notícias, movimentações, êxito, respostas que você está esperando de forma muito positiva. Lembrando a você que no final do vídeo tem mensagem pra você, tá bom? E se inscreve no nosso canal agora, agora, pra você participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais. Deixa eu falar uma coisa pra você. Aqui tá falando que tem uma mulher e essa mulher, ela é... caramba. Essa mulher, ela tá procurando um jeito de se prejudicar. Ela tá querendo procurar um ponto fraco teu. Se bem que ela já sabe que o teu ponto fraco. Porque você conhece essa pessoa. Tá? Então, aqui, é como se ela quisesse explorar um ponto fraco seu. E aqui, pelo que eu tô vendo, pode ter aí um probleminha com essa pessoa de forma direta? Pode. Aí, a magia veio. Essa pessoa, ela quer te prejudicar realmente. É uma mulher. Ela quer afastar alguém de perto de você. E ela tá com muita raiva de você. Você sabe quem é? Tô vendo até alguns de vocês se sentindo mal, desconfortável. Sentindo calafrio durante o dia. Sentindo dores de cabeça e desconforto. Dores no corpo. Isso eu tô falando pra pelo menos duas pessoas, tá? Pra gente não generalizar. E você ficar meio desesperado aí. Salve, seu Zé. É. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mesmo que eu tenha tirado agora essa energia final, que foi mais pesada. Você tem que aprender a jogar. Até com o inimigo. Não exponha a sua vida pra pessoas que podem chegar pro seu inimigo e contar. Às vezes o seu inimigo não é inimigo declarado. É inimigo oculto. É aí que é o problema. Então, por via das dúvidas, não comenta nada da tua vida, dos seus projetos, pra seu ninguém. Nessa segunda-feira. Beijinho, gente. Peixes. Meu peixinho amado, meu peixinho querido, venho lhe dizer que você que tava com probleminha na saúde, preocupado, preocupada, até com cirurgia, a cirurgia pode vir a acontecer, mas vai correr tudo bem, tá? A parte da saúde aqui fala que vai ter, vai minimizar esse peso aí de preocupação. Mesmo que haja uma cirurgia, a cirurgia vai ser um sucesso. Na parte do dinheiro, tem contratos assinados, parcerias, fechamentos de negócio. No amor, pode ser que alguém te peça em namoro, ou se você já tem alguém namorando, te peça em casamento. Eita, Lelê, já se inscreve no canal pra você participar do sorteio de consultas e trabalhos espirituais aqui, que só será feito pros inscritos, tá? E no final do vídeo tem uma mensagem pra você. Como eu falei, melhoria na saúde e até de alguém da família que tá dodói. Melhoria mesmo, né? Uma melhora considerável. Aqui fala que você pode ajudar alguém que tá necessitando muito. E essa pessoa é como se o universo estivesse usando, ou a espiritualidade estivesse usando pra te testar. Ou se você tem ajudado, o universo vai te dar agora a retribuição. Vamos lá. O que que é pra você uma retribuição de algo que você queira muito? Ajudou alguém sem pensar, sem interesse? Você pode ter certeza que o universo vai lhe retribuir. Aí, ó. Uma prosperidade. Tem uma bênção material, financeira chegando pra você aí. Grandiosa, viu? Além dessa cura que eu vi. Vem comigo, peixinho, pra mensagem final. Vamos de energia, meu bem. Ó, você vai pausar o vídeo. Primeiro você pede uma orientação espiritualidade. Uma resposta. Algo que você necessite saber. Você pode escolher mais de uma energia? Pode. Tá? Aqui tem a energia de número 1, que é a energia azul. A energia de número 2, que é a energia verde. E a energia de número 3, que é a energia amarela. Zúria, eu quero mais de uma energia. Pode escolher. Vamos lá? Energia azul, energia de número 1. 3 de fogo, abundância. As perspectivas são muito boas. Tenha paciência neste momento. Faça planos a longo prazo. Aqui tá falando que as perspectivas são boas. Tem tudo pra dar certo. Seus planos, seus projetos. Tanto na parte financeira, quanto na parte emocional. As perspectivas são boas. É uma energia do 3 de fogo, gente. Isso quer dizer que você tem que ter um pouquinho de paciência, que as coisas podem se organizar, pode se ajeitar assim, ó. A longo prazo, sem ansiedade, mas se ajeita. Então, pra mim, essa carta é uma carta de incentivo. A gente acreditar. Tá fadado a dar certo. A energia 2, energia verde. Ego. Carta de número 15. Arcanjo Jô Fiel, Arcanjo Maior. Falsa sensação de aprisionamento. Está sendo excessivamente focado em coisas materiais. Pensamentos negativos é o baseado de medo. Eita, lelei. Gente, ó. Falsa sensação de aprisionamento. Tipo, ai, meu Deus, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Parece que eu tô travada. Não parece que você não tá travado, não. Isso é coisa da sua cabeça. E sendo coisa da sua cabeça, você acaba atrasando toda uma história. Tá? Para de ficar focado só no dinheiro. Só nos bens materiais. Tira o tempo pra você. Tira o tempo pras pessoas que você gosta. Né? Só focada em conseguir a ganância. Não tô falando pra você. Ah, a Azura me chamou de ganancioso. Não. Não é bem isso. Porque, às vezes, realmente, a gente tem a necessidade de ganhar pra honrar os nossos compromissos. Mas, muitas das vezes, você já bateu aí, né? Conquistou o seu objetivo, mas ainda continua querendo mais. E aí, você acaba saindo, né? Da energia de companheirismo de pessoas perto de você. E esquecendo também um pouco de se cuidar. Um pouco de você. A vida não é só trabalho. A vida não é só dinheiro. Pensamentos negativos são baseados no medo. Você tem medo, né? De não conseguir. Esse medo te aprisiona. Esse medo te faz mal. Então, para. Para tudo. Recomeça, se for preciso. Sem medo. Né? Começa a olhar as coisas de uma maneira diferente. Você que acaba colocando mais obstáculos no teu caminho, quanto na realidade tem. Você que acaba colocando isso. Um beijinho pra vocês. Energia amarela. Energia amarela. Carta de número 3. Cavaleiro de terra. Hora de se esforçar e terminar as coisas. Onde seus compromissos? Onde já aguarda? Gente, já saiu essa carta aí agora recentemente de novo, né? É hora de você se esforçar e terminar as coisas. Você quer terminar tudo ao mesmo tempo? Fazer tudo ao mesmo tempo? Nada sai direito. Nada sai completo. Não consegue terminar nada porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Como se você tivesse mil braços, mil pernas, mil cabeças. Ou devagar. Vai devagar. Honre com seus compromissos. Prometeu, cumpra. Para que a tua palavra não seja jogada ao vento. Uma das coisas que a gente tem mais firme, a gente tem mais que valorizar e que as pessoas valorizam é a palavra. Para mim é assim, horário. Se eu falo um horário, eu estou ali, arrisca com o horário. Né? Quando a pessoa atrasa, não dá uma satisfação, você, opa, nossa, a pessoa não é pontual. É a mesma coisa com o pagamento. Né? Se você não pôde honrar, dá uma satisfação. Tá entendendo? São coisas assim que fazem toda uma diferença na sua energia diária. Um beijinho para vocês, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.